Existe um paradigma, que eu chamo de paradigma da escassez. É a crença limitante de que não existe recursos o suficiente para que todos possam, no planeta, ter uma vida próspera ao mesmo tempo. E essa crença, ela dá origem à disputa, à luta pelo poder, à disputa por dinheiro, a muitas guerras, faz as pessoas se tornarem mesquinhas, porque elas acham que, para elas terem alguma coisa, alguém tem que deixar de ter. E aí também dá origem a um sentimento de culpa, porque todo mundo que está aqui, todos nós temos uma vida privilegiada com relação à maioria das pessoas. Mesmo que você esteja endividado, passando pelos seus problemas financeiros, se você comparar a sua situação com a boa parte da população mundial, a sua vida é muito melhor. E então pode surgir um sentimento de culpa, que diz assim, lá no fundo ele diz assim, poxa vida, para eu ter essa vida que eu tenho confortável, outra pessoa tem que passar fome para isso. E aí faz você não crescer e se sabotar com medo de ser o causador do sofrimento de outras pessoas. Então veja que crença limitadora, como ela traz consequências negativas. Tchau! 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 Tchau!